Olá, sou Vitória Garcia Rosa e vim trazer uma dica para você amante da natação. Hoje vamos trazer quatro erros comuns do nado peito. O primeiro erro é aquela pessoa que abre exageradamente o braço, é as mãos ultrapassando as linhas dos ovos. Vamos ao erro? O exercício para corrigir o braço na largura dos ombros com o cotovelo alto é o braçada unilateral, certo? Um braço vai ficar à frente, o outro vai fazer o movimento de braçada. Primeiro vamos fazer com o braço direito, depois troca, vamos com o braço esquerdo. Vamos lá? O segundo erro comum é a alavanca para baixo em direção à barriga e não para trás. Vamos ao erro? Com o auxílio do espaguete, o educativo para corrigir a braçada abaixo da linha da barriga, vocês vão colocar o espaguete bem abaixo dos ombros, certo? E vai realizar a abraçada até chegar no espaguete, sem fazer o movimento de impulsão para baixo e sim para trás. Vamos lá? Vamos lá. O terceiro erro comum é a ausência do deslize. Aquela pessoa que nada, uma abraçada e uma pernada sem realizar o deslize. Uma pernada e uma abraçada sequencial sem fazer o deslize. Vamos lá? O educativo para corrigir a ausência do deslize é duas pernadas seguidas de uma abraçada, para forçar bem esse movimento de deslize. O quarto e último erro comum é a ausência de dorsiflexão do pé. É aquela pessoa que fica na flexão plantar, ou seja, na pontinha do pé. Não consegue fazer o movimento de dorsiflexão, ou seja, a pontinha do pé para cima. Vamos ao erro? O educativo para corrigir a ausência de dorsiflexão do pé é dedão raspando a parede. Então você vai fazer só um movimento de pernada na posição do streamline, raspando o dedão na parede. Vamos lá? Espero ter ajudado você aluno, você professor. Espero que já tenha cometido algum desses erros, espero que já tenha corrigido. E essa foi uma dica para você, amante da natação. Curtem o canal, compartilhem com seus amigos, se inscrevam.